Olá, meus amigos! Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro do ano de 2022, um dia após o resultado final da eleição presidencial mais polarizada do nosso país. Foi uma eleição muito acirrada, nós, como integrantes do setor do agronegócio, sabemos o quanto nós lutamos para perpetuar no poder aquele que tanto nos defendeu, que nos colocou num caminho de prosperidade. E agora, nesse momento, eu queria falar a você, investidor que tinha ou ainda tem intenções de investimento no agronegócio, de aquisição de terras, nós precisamos agora começar a trabalhar e a falar um pouco em pontos racionais. Nós precisamos de ter paz, tranquilidade, para digerir o que a maioria popular decidiu e tomarmos decisões mais assertivas em nossas vidas. O momento é crítico? Podemos dizer que sim, mas nós acreditamos que não é tanto. O monstro pode não ser tão grande quanto nós mesmos o desenhamos. Então, o que eu peço aos senhores é um pouco de racionalidade nesse momento. Até ontem, os discursos eram misturados com questões que tinham fundamentos, questões que não tinham fundamentos, e eles tinham um único intuito, que era o intuito eleitoral. Então, os discursos que estavam sendo vinculados, eles visavam uma única coisa, que era ganhar o voto do eleitor. Agora, já não existe essa disputa eleitoral mais. Agora é hora de partirmos para a racionalidade. E o que eu quero dizer com isso é que muitos dos fantasmas que nós mesmos elencamos durante esse período eleitoral, eles não encontram fundamento no campo prático. E na prática, eles não vão ser colocados em execução. Por quê? Porque existem várias entradas do ponto de vista político, legal, jurídico das nossas legislações que impossibilitam a execução desses fantasmas, vamos assim dizer. O agronegócio hoje, uma coisa que eu posso dizer aos senhores, ele está muito bem amparado. Nós temos um congresso, uma bancada no congresso, um senado forte, tudo a nosso favor. E pesa, meus amigos, o congresso e o senado, eles têm poder de decisão, eles têm poder de veto. Isso pesa muito. O novo presidente, ele não encontra um senado favorável para ele. A disputa ali vai ser acirrada. Ele querer ingressar, já chegando, fazendo cortes agressivos no agronegócio, é algo que na prática é difícil de ser executado. Nós temos um congresso, um senado que nos defende, que nos apoia. E com certeza esse senado e esse congresso não nos desamparará. Nós estamos protegidos e com certeza o agronegócio continuará forte, continuará crescendo. E aqueles tropeços que ocorreram durante esse caminho aí a curto prazo, com certeza não vai ser por uma questão política. Vai ser por uma questão de mercado mesmo, uma questão que o mercado já vinha caminhando para esse rumo. Então não se assustem. O novo presidente, ele não chegará destruindo tudo o que está sendo feito e tudo o que foi feito até agora. Ele tem um grande desafio pela frente e ele tem um congresso e um senado vigilante que irá defender o que está sendo colocado nesse momento no caminho certo. Então não se preocupe. Se querem fazer investimento, podem sim tirar o pé do acelerador, podem sim pensar um pouco mais, mas não percam a oportunidade. O momento de agora é o momento de fazer grandes investimentos. É o momento de arrumar a casa. Quando você entra numa fazenda, que você acaba de adquiri-la, com certeza muito serviço tem que ser feito até que ela se torne produtiva do ponto de vista que você deseja. Então esse pode ser o tempo necessário, esse período de incertezas, pode ser esse tempo de você arrumar a casa, de você colocar a sua fazenda em ordens. Então não se assustem, não se preocupem, porque nós estamos muito bem amparados. E sim, fiquem vigilantes, sim, mantenham as antenas ligadas, sintonizadas em tudo que é notícia, mas não percam as esperanças. A vida, ela segue um fluxo único e ele é para frente. A vida, ela só segue para frente, a gente não retroage nas nossas vidas. Então vamos olhar para o futuro, vamos olhar para frente e outras mudanças virão no futuro. Ninguém garante que esse governo conclui esse mandato. e outros governos virão no futuro, então não perca essa oportunidade de agora. O agora é sempre o melhor momento para se tomar decisões. O agora é sempre o melhor momento para se fazer investimentos. Não deixe um boom maior acontecer e as terras se valorizar para você falar agora eu quero aproveitar o momento. Talvez lá você vai ter que pagar o preço do aumento desse boom. Então faça os investimentos necessários agora. Conte com as nossas ajudas. Nós da Canara Imóveis Rurais continuamos firmes no nosso propósito. Continuamos em busca de terras à venda. Então se você quer vender fazendas e necessita da nossa ajuda, nós estamos à sua disposição. Continuaremos fazendo o nosso trabalho com excelência e dando o nosso melhor. E se você quer comprar uma fazenda, não perca a oportunidade. O momento certo é agora. Não perca tempo. No chão no particular, nós também estamos prontos para te atender e com certeza estamos prontos para te prestar o melhor serviço que você necessita nesse momento. Nós estamos à disposição de todos e acreditamos no futuro do nosso país. O agronegócio é forte, ele tem representantes fortes e ele é uma questão de necessidade mundial. O mundo necessita da nossa produção porque o mundo precisa comer e o Brasil é responsável para alimentar o mundo. E nós da Canara Imóveis Rurais estamos firmes e de mãos dadas com o agronegócio. E nós queremos levar, ajudar da melhor maneira possível que esse segmento da economia brasileira chegue a patamares altíssimos. Com a sua ajuda e a nossa e a de todo o resto do mundo e do Brasil, nós iremos sim elevar o agronegócio brasileiro a um patamar altíssimo. Contamos com todos, forte abraço e até a próxima.